Para trabalharmos com o Raytrace, vamos em Material Editor, ou simplesmente tecle M no teclado. Vamos criar um novo material chamado Espelho. Em Ambiente, em Diffuse, coloque a cor preta. Acione Background, vamos em Maps, em Reflection, selecione Raytrace. Volte um nível acima. Perceba que foi feito um espelho com esse material, refletindo todo o Background. Dê um F9, ou vá em Render Setup, e clique em Render. Perceba que foi feito um espelho dos objetos que estão no cenário. Perceba também que a mesa tem Bump, mas por padrão, TraceMax, apenas dá Bump em superfícies de objetos que estejam próximos do visualizador. Perceba o Bump na mesa. Vamos pegar outra tomada de cena, para observarmos o Raytrace aplicado. E agora, vamos lá. Vou pegar outra tomada de cena. Obrigado.